Olá! Você está no Descomplicando a Moda. Aqui a gente fala sobre história da moda, tendências, comentamos desfiles. E hoje, em especial, eu vou responder a um pedido de uma de nossas seguidoras. Me pediram o seguinte. Tete, conta a história da loja de departamentos francesa Bon Marché. Bora descomplicar? Tempo. Século XIX. Em 1860, Aristides, em português Aristides, Bocicó, trabalhava em uma loja. Ele assume a loja que ele trabalhava e quase vai à falência. Aos 42 anos de idade. Ele resolve dar uma reviravolta e montar uma loja diferente de qualquer outra que já tinha existido. E ela ia se chamar o Bon Mercado. O Bon Marché. Ela existe até hoje. Você pode ir lá visitar. Fique em Paris. Lá, eu já expliquei para vocês, na Rive Gauche. Do lado esquerdo do centro. O Bon Marché, Fá, tem uma de suas ruas. Ele ocupa um quarteirão, praticamente dois, porque ele depois passou por uma ampliação. De um lado é a Rue de Babilônia. A rua onde morava ninguém mais, ninguém menos do que Yves Saint Laurent. Aristides, Bocicó, resolveu então fazer uma loja de departamentos. Ele tinha tudo na cabeça dele. E ele resolveu começar do zero. Um templo do comércio. Completamente diferente de tudo que já tinha sido visto. E aí, em 1870, ele resolveu construir essa loja. Por quê? Porque, em geral, as lojas eram assim. Tinha uma loja. O negócio ia bem, alugava a loja ao lado. A loja aumentava. O negócio ia ao bem, alugava do lado. Alugava do outro lado. Então, de certa forma, as portas, as lojas não se comunicavam direito por dentro. A fachada também, às vezes, não era tão uniforme. Você não tinha aquela ideia de... Sabe aquele templo? Quando você olha para uma loja de departamentos, que... Pá! Aqui no Brasil, a gente não tem algo tão parecido. A gente já teve, no passado, lojas como a Mesbla, lojas como a Mapping, lojas como a Sloper, mas hoje em dia, esse é um modelo que nós, brasileiros, não somos muito acostumados. Por isso que, para você, deve aparentar assim. A loja de departamento, eu sei, mas não é bem assim. Por que que essa loja estava fadada a fazer sucesso? Por que, número um, a grande novidade que ele ia ter, ele ia ter estoque. Um bom estoque. Um bom estoque renovável. Porque, muitas vezes, é como acontece aqui no Brasil, a gente chega no lugar... Ah, você tem caneta? Tenho, não. Tenho, não. Ou então, que nem outro dia, eu ouvi... Ah, temos, só que não está vindo. Era meio assim, no século XIX. Entendeu? Você está rindo. Aconteceu comigo. Temos, só que não está vindo. Mas, Bucicó pensou, eu vou ter uma grande variedade. Então, uma loja de departamentos, um templo para o comércio. Vocês não fazem ideia do que era ir fazer compras no século XIX. Você tinha de chegar e falar assim, eu gostaria de dois metros de flanela rosa e cinco botões de madre pérola e uma linha para flanela. Você não podia tocar. Você não podia pegar. Você não podia parar para pensar. Você já tinha que ir ao lugar decidido. Sabe aquela coisa de homem? Estou precisando de uma camisa branca. Isso não é feminino. E era assim que acontecia. A pessoa jamais ia tirar um produto da prateleira e lhe mostrar se você não pedisse e não quisesse comprar aquilo ali. E isso ficou batendo na cabeça do Aristida. E o que ele fez? Nessa loja, o cliente pode tocar tudo. E aí ele tinha amostras de absolutamente tudo. Porque antes existia um balcão, o vendedor atrás do balcão, você cliente na frente do balcão e você olhava. E eu pegava o que você queria. Com a loja de departamentos, a disposição da mercadoria ficou diferente. Qual o departamento de tecidos? Existia um departamento só para seda. Então o tecido de seda, o lenço de seda, a passamanaria de seda, tudo de seda. As fitas de seda. O cliente podia pegar e experimentar. Isso jamais tinha acontecido. E aí esse Aristida, ele teve a grande sacação. Quem compra é a mulher. A mulher, a mãe, compra para ela, compra para os filhos. E crianças gostam de brinquedos. E uma mulher da atualidade tem que saber das coisas, tem que ler. Uma mulher da atualidade cuida da casa. E lá ele tinha então, o que vocês já devem ter ouvido falar, sessão de cama, mesa e banho. A roupa considerada branca, bianqueria de casa, como na Itália falavam. Na Itália tinha até o festival do branco. O Aristide vai colocar tudo isso. Você chegava em um grande hall. Os números são enormes. Eu vou ler alguns para vocês. A ideia, construir esse prédio, construir esse prédio, o templo do comércio, com uma estrutura muito moderna. Uma estrutura de ferro. E para isso, ninguém mais, ninguém menos do que o grande Gustave Eiffel. Ele mesmo, o da Torre Eiffel. Ele que fez o bom marché. Vendo toda essa escadaria que levasse aos andares, que você então pudesse, ao invés de ter aquela coisa linear, você acendesse. Cada vez mais você vai subindo. E tem mais coisas. Muito da moda na época. O telhado de vidro, o teto de vidro, que vai chamar Skylight. Lógico, a luz elétrica era uma novidade da época, mas era muito cara. Então, mais fácil é você ter vários telhados de vidro, que assim, você tem uma iluminação natural. Outra novidade, ninguém melhor para compreender uma mulher do que uma outra mulher. Vendedoras, mulheres, várias delas, prontas para lhe ajudar, caso você queira. Isso pode parecer muito comum hoje em dia, mas na época não era. Na época era aquela coisa... Chegava, te vendia. Aquela história... Posso lhe ajudar? Em que posso lhe ser útil? Esquilho de TVZD é dessa época. Sem intromissão. Deixa a pessoa tocar. Deixa a pessoa sentir a textura. Experimentar. Colocar na frente do filho, da filha. Colocar nela mesma. Olhar no espelho. Essa era a novidade. E aí, ofereça. Dê um conselho. Posso lhe ajudar? Em que posso lhe ser útil? Isso não existia antes. Percebeu? Rapidamente, esse novo conceito de loja, para admirar o belo, fica assim, toma uma grande fama. E Paris é conhecida como a cidade das lojas de departamento. Claro, vão surgir algumas concorrentes. Mas o bon marché vai ser o primeiro. Vai ser o lugar. E é nesse lugar que, curiosamente, toda a sociedade se encontra e toda a sociedade mesmo. Porque a gente vai ter classe alta, classe média. Curiosos de uma classe mais baixa, que talvez nem fossem clientes ideais ou público-alvo, mas que vão ali conhecer e comprar. Todas as classes estão ali misturadas em um só lugar. Coisa que a gente também não tinha antes, em um lugar fechado. Claro que a gente tinha isso nas ruas. Evidentemente, apesar de que certas ruas não eram frequentadas por todas as camadas sociais. Mas nesse ambiente, sim, a gente vai ter várias camadas sociais frequentando um mesmo lugar pela primeira vez. Admirar o belo. Belo, uma coisa muito subjetiva até hoje. E o belo também, muito subjetivo, vai dar origem a estilos diversos. Evidentemente, a gente vai ter esporte, a gente vai ter outros estilos. Mas o belo, combinado com várias classes sociais, vai trazer também a esse lugar a presença de vários comportamentos diferentes. Só aí você já nota que teve uma mudança da sociedade. Pessoas que não tinham contato umas com as outras, aquela coisa que você já deve ter visto. Nossa, olha aquela mulher, que linda. Olha como ela mexe assim. Ai, olha. Olha, ela está pegando aquela roupa. Ai, eu também quero uma. Ai, e no Bom Marchê tinha, você podia comprar o kit do vestido para fazer em casa. Ou você podia encomendar o seu vestido para ser feito ali mesmo, na loja, no ateliê de confecção. Depois você buscava. Ou eles tinham uma grande inovação. Eles entregavam em domicílio. Ou, ainda, se você morasse fora de Paris, no interior, como eles chamam en Provence, na província, eles também entregavam lá. Hum, já imaginou coisa mais deliciosa? Você fica fazendo suas compras, você sai com as crianças, leva as crianças para tomar um sorvete, sem carregar nada. Porque não pensem que era diferente naquela época. Os maridos, com certeza, até hoje, poucos são os maridos que encorajam a mulher a fazer compra. É ou não é? E a gente está falando de uma sociedade extremamente machista, onde o lugar da mulher era ser a mulher do lar. A matriarca. A parideira. A motorista de fogão. Alguma coisa assim. Enfim, essa era uma grande inovação. Nenhuma loja tinha isso. Mas existia, sim, nessa época, aquelas mulheres, como eu disse, que eram as vendedoras. Essas vendedoras, muitas vezes, vinham do interior tentar a vida na cidade grande. Não pensem que isso era só aqui no Brasil. Lá no exterior, ainda é assim. Até hoje, essas realidades acontecem mundo afora. O Bucicô, muito preocupado com essas moças, ele criou alojamentos. No último andar do Beaumarchais, algumas funcionárias que não tinham uma casa de família na cidade para retornar, podiam morar, gente. Ele inovou, não só no atendimento, na oferta do produto. Que, por sinal, quando eu falei de estoque, vale lembrar que esse estoque era renovado pela primeira vez de forma sazonal. E, de novo, inovando, tinha saldos. Liquidação. Aquele atendimento, que não é que não existisse, mas aquele atendimento VIP. Como eu posso lhe ajudar? A senhora gosta desse daqui? Quem sabe esse aqui? Olha, essa fita pode combinar com esse tecido. Muitas pessoas gostam desse, desse, desse botão. Muitas pessoas ainda usam. Se a senhora passar na sessão de chapéus, a senhora vai achar um chapéu maravilhoso que combina com isso. Lógico que mulheres da alta sociedade, desde a época quando a França tinha reis e rainhas, a gente sabe que a Maria Antonieta tinha uma ministra da moda, a Rose Bertão. As pessoas de alta sociedade tinham isso, mas as de classe média não. E é essa classe média que surge nessa época que vai ser a maior parte dessa clientela. Então, aí está a inovação. Eu falei com vocês que Gustave Eiffel fez toda a estrutura. Mas olha os números. Em 1887, o Bom Marché já contava com quase 50 mil metros quadrados de loja. O arquiteto, quem fez o design? Louis Hippolyte Boalho. Nos anos 20, você já assistiu a nossa playlist dos anos 20? Vale a pena. Por quê? Porque teve a Exposição Internacional des Arts Décoratifs e Industrielles Moderna de Paris, vai fazer com que o Bom Marché passe por uma total e completa renovação de estilo. Porque tudo, quando chegou os anos 20, tudo que tinha começado antes da Primeira Guerra era passado. Agora era a vida moderna. E assim, mais uma vez, o Bom Marché vai ganhar uma nova disposição. Anos depois, já agora no século XX, na segunda metade do século XX, porque 1920 era século XX, André Putman, uma arquiteta também, com o advento das escadas rolantes, ela vai substituir as escadas anteriores por um cruzado de escadas rolantes, que é uma foto muito comum, que geralmente vocês veem do Bom Marché. Então, é algo que vai evoluindo, acompanhando o seu tempo, porque se você trabalha com comércio, ou se você frequenta lojas, você sabe que nada pior do que aquela loja que parece-te antigamente. De alguma forma, você tem de ir trazendo a atualidade para o seu ambiente. Moda fala muito de coisas atuais. Entrada livre, entra quem quer. Olhar sem ser importunado. Você pode olhar o que quiser. As amostras que eu comentei, traziam uma coisa muito especial, que não existiam. Etiqueta. Uma etiqueta com preço. O preço era fixo. Gente, não parece absurdo? Mas até então, os preços não eram fixos. Eu olhava assim, eu acho que você tem uma cara que pode pagar uns 20 a mais. Para você, 920. Aí virava para outra, 870. Trabalhava ali numa margem. No Bom Marché, não. Um preço fixo, escrito na etiqueta da amostra. Você sabe o que está comprando, quanto custa, você escolhe. A oferta é livre. Você também pode simplesmente passear. E rapidamente se torna um templo para passeio. Um templo de socialização. Um templo de encontro. Um lugar de paquera. Tinha uma sala onde você quer comprar um livro, um mapa. Você pode pegar o livro, o mapa, sentar, ler, observar. Esse eu quero. Não é sensacional? Além disso, venda por catálogo. O primeiro lugar é no Bom Marché. A venda por catálogo. Tudo isso, muito bem. Muito bom para o cliente. E eu falei que ele foi ótimo em vários sentidos. E inovador em vários sentidos. Vocês vão ficar surpresos. Fechamento aos domingos. Não tinha esse negócio de fechar aos domingos. Não tinha esse negócio de folga. Oi? Folga? Não tinha horário de almoço. Não tinha horário de pausa. Vai ser Aristide Boussicô o primeiro a criar horário de pausa. Ele oferecia pensão completa. Você chegava, você tinha um café da manhã, depois tinha horário do almoço, tinha um lanche da tarde, antes de ir embora, tinha uma sopa. Ele oferecia isso a seus funcionários. Ele oferecia aposentadoria, pensão de aposentadoria. Não existia. Ele oferecia seguro-saúde. Tanto é que quando, já no século XX, o Ministério do Trabalho foi redigir as leis trabalhistas, direitos e deveres do trabalhador, comércio, eles vão pegar justamente o modelo do Bon Marché para servir de direcionamento, de base, para a lei. Não é sensacional? Emile Zola, o grande escritor Emile Zola, vai usar também o Bon Marché como inspiração do seu romance O Bon Marché, o Bon Marché, o Bon Marché, a felicidade das damas, as compras. Ai, que delícia! Bom, em 1984, o Bon Marché passa a integrar a carteira do grupo Louis Vuitton Moet Enesi, LVMH, e continua fazendo da autenticidade e da cultura do comércio, seus valores principais. Tanto é que é uma das primeiras lojas de departamento a ter um espaço, uma ilha, com vários sapatos, de várias marcas, ali, para você poder pegar, tocar, pedir para experimentar, é um prazer. Outra coisa, vai ser um dos primeiros a ter um cartão de fidelidade. Cartão esse, sensacional, que lhe dá várias opções, desde descontos até atendimento preferencial em andares exclusivos, dependendo do seu valor de compra. O Bon Marché vai também, nesse nosso século, é também um lugar que vai lhe dar não só essa parte do vestir, mas vai trazer também todo um lado de moda da gourmandise. Vai atender todos os gourmets, porque afinal de contas a gente tem de lembrar que nesse nosso século, comida, o que você come, é algo muito de moda. Existem várias modas de alimentação atualmente, e lá eles inovaram, trazendo essa grande, la grande épicerie, a grande loja de temperos. E você vai encontrar temperos do mundo inteiro. Espero que você tenha gostado. Eu vou ficando por aqui, esperando o dia que o Bon Marché ou qualquer loja de departamento invada o Brasil. Um beijo. 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 Obrigado.